Na aula Multiplicando, a gente pode perceber que a multiplicação pode ser entendida como uma soma de parcelas iguais. Outra maneira também foi através da multiplicação de linhas e colunas. Esse jeito de pensar a multiplicação vai levar você hoje a botar a mão na massa e fazer um tipo de tabuada e ainda rever vários conceitos de multiplicação. A tabuada de Pitágoras. Já conhece? Então segue aqui comigo. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Eu vou me descrever para que quem não me vê possa sim ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me ver, confere tudinho aí, hein? Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro na altura dos ombros. Tenho olhos pequenos, de cor castanho claro também. E eles precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa laranja, um casaquinho por cima. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos. Do meu lado tem uma mesa com os livros e algumas plantas. Bom, lá na aula Multiplicando, quando a gente usou o jogo Minecraft e os seus itens para perceber a multiplicação, eu usei essa estrada como exemplo. Lá também tem outro exemplo, como uma caixa de ovos. E também teve a multiplicação usando uma malha quadriculada. Esses exemplos serão muito úteis agora. Você deve estar acostumado a ver esse tipo de tabuada. Mas saiba que esse não é o único jeito. Hoje a gente vai fazer um outro tipo. Ela é a chamada tabuada de Pitágoras. Pois bem, Pitágoras é considerado o pai da matemática. Ele viveu ali uns 350 anos antes de Cristo. E teve muitos feitos importantes. E também deu início à elaboração de conceitos e métodos matemáticos que a gente usa até hoje. A tabuada que a gente vai fazer foi pensada e feita por ele. A princípio, era feita com uma tábua de argila. E também por isso é conhecida como tábua ou tabela da multiplicação. Hoje em dia, a gente já tem papel e caneta. Coisas que na época lá do Pitágoras não existiam, né? Então a gente vai precisar justamente de uma folha de papel, uma caneta ou lápis e uma régua. A folha pode ser do caderno mesmo, tá? Que já tem até linhas horizontais e vai facilitar o nosso trabalho. Vamos começar riscando as linhas verticais. E pra que todas saiam com a mesma distância entre uma e outra, a gente primeiro marca pontinhos na direção dos números da régua. De um em um centímetro. Na parte de cima da folha e também na parte de baixo. Não precisa ser lá no final da folha. Só onze linhas abaixo. Agora a gente liga os pontos com bastante atenção, fazendo também onze linhas verticais. Feito isso, a gente faz um acabamento, só pra ficar bem bonito e organizado, tá bom? Agora, aqui bem no canto esquerdo de cima, a gente faz um X. Seguindo pro lado, vai numerando de 1 até 10. E na vertical também. Embaixo do X, numeramos de 1 a 10, colocando um número em cada linha. Pronto. Agora é que a gente vai ver a mágica acontecer. Aqui, a gente vai ver que o encontro entre as linhas e colunas vai automaticamente nos dar o resultado da multiplicação. Quer ver? Um vezes um. Quantos quadrados ficaram aí nesse encontro? Um. Um vezes dois. Quantos quadrados ficaram nesse encontro? Dois. Um vezes três. E agora? Quantos quadrados? Três. Um vezes quatro. Quantos quadrados? Quatro. Tá fácil? Então vamos mais pro lado. Vamos pegar outros números. Dois vezes dois. Quantos quadradinhos estão aí nesse encontro? Quatro. Dois vezes quatro. E agora? Quantos quadradinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois vezes sete. Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vamos ver com números maiores. Cinco vezes quatro. Vamos contar os quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Sete vezes cinco. Contando aí. Ah, mas toda vez que eu quiser usar essa tabuada, eu vou ter que ficar contando quadradinho? Calma que a gente tem a solução para isso. Vamos registrar bem no encontro, entre as linhas e colunas, o resultado. Lá do início. Um vezes um, 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 um vezes dois, dois, um vezes três, três, um vezes quatro, quatro, um vezes cinco, cinco, um vezes seis, um vezes sete, sete, um vezes oito, oito, um vezes nove, nove, um vezes dez, dez. Dois vezes um, dois, dois vezes dois, quatro, dois vezes três, seis, dois vezes quatro, oito, dois vezes cinco, dez, dois vezes seis, dois vezes sete, quatorze, dois vezes oito, dezesseis, dois vezes nove, dezoito, dois vezes dez, vinte. Três vezes um, três, três vezes dois, seis, três vezes três, nove, três vezes quatro, doze, três vezes cinco, quinze, três vezes seis, dezoito, três vezes sete, vinte e um, três vezes oito, vinte e quatro, três vezes nove, vinte e sete, três vezes dez, trinta. E vai seguindo adiante com os outros números, quatro vezes um, quatro, quatro vezes dois, oito, quatro vezes três, doze. E prontinho! E prontinho! Tá aí a sua tabuada de Pitágoras. Você pode usar à vontade e quanto mais você usar, menos você vai precisar dela com o tempo. Você vai decorar os números que estão aí, fácil, fácil. E depois que você entender o jeitinho que as coisas funcionam, decorar é moleza. Com essa tabuada dá pra gente observar várias relações entre os resultados, perceber algumas propriedades da multiplicação e muitas outras coisas. Mas isso só é assunto pra outras aulas. Bom, você viu que pra multiplicar e registrar essa multiplicação, existem maneiras bastante diferentes. E essa forma aí é bem antiga, mas funciona muito bem até hoje. Continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide. Fique atento, hein? Um beijinho. Tchau! Tchau! Tchau!